Esse aqui dispensa apresentações né meu, tá ligado? Aí rapaziada, peguei um golzão aí ó, de um bruxo meu, de muitos anos aí, que não está mais entre nós né, tem história pra caralho esse carro aqui ó, história pra caralho, e seguinte agora nós vamos dar vida pra ele, beleza? Pra quem desacreditou dele aí, pra voltar a vida aí, esse Gol é um Gol 1.0, 16 válvulas turbo, original de fábrica, vou mostrar ele rapidão pra vocês aí. Que ele vai passar por uma transformação aí, beleza? Tem história esse bicho aqui hein meu? Deus do livro, tem história esse bicho aqui meu. E pela história dele, a gente vai levantar esse bicho aqui. Fazer um desejo de um amigo meu né cara, queria ver ele, abre pra mim não, por favor. um golzão né? Aí rapaziada, primeira impressão dando uma volta no Golzão aí ó. Gol 1.0, 16 válvulas turbo, original de fábrica, turbo no documento. Agora arrumar as coisas que eu tenho que arrumar nele, fazer a transferência e socar um papelzão turbo pra dentro. Tô trazendo aqui pra casa do Léo, o Léo vai me ajudar a lavar ele, dar uma levantada no... Nesse gol que tá parado há um ano e pouco já. Tamo aqui na Coab Santa Rita, quem assistiu o meu último vídeo ó, da enchente, foi nessa rua que a gente gravou ó, foi nessa rua que a gente gravou os vídeos da enchente ó, por causa do Léo aqui ó, dá um salve pro rapaziada aí Léo. Exato. Olha onde tava a água, a altura. É. Aham. Vou mostrar pra vocês a altura que tava a água aqui, no dia que a gente veio né gente. Onde é que entra na casa? É ali na caçacada? Vai no portão pra gente ficar perto. Vai tu? Qual? Eu não sei qual é o portão. Calma aí, calma aí. Eu vou me agarrar ali ó, naquele lá e tu abre, entendeu? Meu Deus, olha o caldo teu coroa velho. Tomara que ele não veja esse vídeo. Tomara que ele não assista esse vídeo aqui. aí ó, os guris já deram o papo ó. Proibido puta feio, os guris já deram o papo aí ó. E o Léo vão se grudar nele aqui pra lavar ele, organizar. Já voltamos com o vídeo aí. No fim eu acabei trazendo o gol aqui pra lavagem da rótula, porque o Leonardo acabou sendo o pai. Daí ele não tá tendo tempo pra mexer no gol, trouxe aqui pro Ricardo. O Ricardo já desmontou todo o gol praticamente. E agora tá na fase de começar a lavar. Já meti a direção aqui ó. Meti já o volante do G3. Beleza. Só não consegui ainda o que tem o logo do Turbo. Mas logo menos eu já consigo aqui pra botar a Turbo. Viu lá, a colina aqui é embaçada ou não? Os banquinhos, gente, tá? O cara já deu a primeira mão aí. O carpete até que é bem inteiro. Os guris vão meter marcha aqui e eu já filmo o resto pra vocês. Duas sinaleirinhas a zero quilômetro pra ele, ó. Esse gol tem história, meu. Vamos respeitar a história desse golzão aí. Tem duas sinaleirinhas a zero pra ele. Botou uma sinaleirinha nova nessa goleta aí então. A situação tá meio acrítica. Tem uma sinaleirinha traseira nova aí. Vamos ver qual é que é. Que isso, hein? Que que é isso, hein, meu amigo? O que uma sinaleira não faz, ó? Olha aí. Deu uma vida pro golzão, ó. A breve tá na rua espirrando aí. O gol veio com um cabeçote com as válvulas tortas. Oito de escape e quatro de admissão. Fizemos um cabeçote e agora tamo montando aqui. Tamo aqui na canguinhas racing. A situação do golzão. É... Aí você me quebra. Aí você me quebra. Dá um salve pra rapaziada aí, Jô. Aí você me quebra. Tchau. 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 Tchau.